Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, você acha que a janela de transferência do Bahia foi frustrante, frustrante, essa primeira parte da janela, que fechou agora dia 7 do 3, mas vai ter uma nova janela, uma mini janela que vai ser aberta no dia 1º de abril, mas você acha que essas contratações que o Bahia fez para esse início de temporada foram frustrantes? Eu acho que não, mas a gente vai falar sobre isso no decorrer desse vídeo, porque teve um jornalista que disse que essa janela foi frustrante, a gente vai debater um pouco isso aqui, eu quero saber a sua opinião. Vamos falar também sobre uma denúncia, denúncia grave, que o dono da SAF, do Botafogo, John Tecton, vai fazer novamente contra a arbitragem daqui do Brasil. As palavras dele eu vou colocar aqui na tela, eu quero deixar vocês informados e assim é algo que a gente já desconfia. Eu estou trazendo isso aqui porque o Bahia é muito prejudicado no Campeonato Brasileiro, várias vezes prejudicado, e a gente precisa ficar de olho e ficar atento ao que acontece na arbitragem. Lances bem estranhos, lances bem estranhos. Já teve lance até que o VAR disse que não foi pênalti, o juiz foi lá e disse que foi pênalti, né? Lembra daquela mão de Conte, aquele pênalti ridículo? Entre outras, tá? Bora falar sobre isso e também se você tem dúvidas se esse elenco do Bahia, ele está unido, se ele é um grupo unido ou não, então talvez o que você veja aqui agora deixe você um pouco mais confiante de que realmente esse elenco do Bahia está fechado e está unido sim, tá? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, para você, torcedora Tricolinda. Quero começar esse vídeo dizendo para vocês rapidamente que esse vídeo aqui, ele tem o patrocínio da princesa das capas, princesa das capas, iPhone, capas e acessórios, tudo o que você precisar em um só lugar. Loja Física no Shopping Cabo Atano, Ibuí, no primeiro andar. Se você não puder ir lá, aqui no próprio Instagram da princesa das capas, que eu já peço que você siga, tem esse link aqui, e você será direcionado para atendimento online via WhatsApp. Princesa das capas, parceira aqui do Canal Tom Bahia, parceira da Nação Tricolor. Quero começar esse vídeo trazendo para vocês, gente. Se você tem dúvidas com o elenco do Bahia, ele é desunido, ou tem egos, ou coisa do tipo, que talvez isso aqui ajude você a entender que realmente esse elenco é um elenco que até esse momento se mostra muito unido. Aqui está nos bastidores do jogo Bahia e Ceará. Bora ver isso aqui, assistam. Uma semifinal muito importante. Eu vou de quem? O Danilo Fernandes ali, ó. Peraí, peraí, porque o vídeo está rápido aqui. Agora sim, bora lá. Tão de sacanagem. Tão de sacanagem. Sou muito mais bonito. Não? Faz enquete, enquete, enquete. Quem é mais bonito? Nem joga enquete, nem joga. Nem joga, tá maluco. Eu quem tem que dizer, tá maluco. Vou perder para você o larga. Então joga enquete, joga enquete então agora. Joga enquete agora, tá maluco? Sou muito mais semifinal. Vamos lá. Ebernaldo, quem vai ver? Tá um empate. Empate. Os dois são feios. Empate. Quem que é o menos feio então? Senhor, vai lá. Não, aí, aí. Tem uma parada aqui, pra Marquinhos. Tem uma fila aí. Tem uma fila aí, negócio de pode ver. Rapaz, que durão, velho. Rapaz, 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 rapaz. Ah! O Berardi, o Berardi vai! É! O Berardi, o Berardi vai! Velho, muito bom, muito bom. O ambiente do time tá muito bom, velho. O ambiente tá muito bom, que continue assim até o final da temporada, tá bom? Bora lá, bora seguir esse giro de notícias, porque temos denúncia. Denúncia, denúncia, e não é de qualquer um não, é simplesmente desse cara aqui, ó. John Textor, dono da SAP do Botafogo, tá? Ele já fez várias críticas ao presidente da CBF, e agora simplesmente ele largou o seguinte, ó. John Textor diz ter árbitros gravados reclamando de não terem propinas pagas. E avisa, em 30 dias, os fãs ficarão sabendo o que realmente aconteceu no brasileiro. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil? Quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo, nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor as corrupções externas. Porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulação e erros em 2021, 2022 e 2023. E nós temos provas, afirma John Textor via Fogão Net. Cara, isso aqui é grave. Isso aqui é muito grave. E assim, eu não vou falar muito porque, né, eu tenho que tomar cuidado com o que a gente vai falar aqui. Mas, que acontecem coisas estranhas no futebol brasileiro. A gente sabe o que acontece. Você sabe o que acontece. Eu sei. A gente sabe o que acontece coisas estranhas. Não estou aqui acusando ninguém, tá? Estou bem claro. Estou dizendo que acontecem coisas estranhas e que realmente merecem ser investigadas. Muitas coisas estranhas merecem ser investigadas. E agora, John Textor, que é um cara forte. É um cara que tem respaldo. Ele está acusando. Ele disse que existiu manipulação, houve manipulação e erros em 2021, 2022 e 2023. Aí, meu amigo, é pra lá que vai, viu? Eu só vou passar informação porque, como eu não tenho prova de nada, então eu prefiro me calar. Bora falar agora sobre janela de transferência do Bahia. Você acha que a janela de transferência do Bahia foi frustrante? Bom, por que eu estou perguntando isso? O jornalista, ele é um jornalista do Benilson, Marcelo Ramos, inclusive, se eu não me engano, ele é parente do ex-jogador do Bahia, Marcelo Ramos. Ele diz o seguinte. Precisamos falar do mercado do Bahia nessa janela. Frustrante. Reforçou bem o meio de campo, trouxe um bom lateral direito, mas ficou por aí. Lateral esquerda abandonada, zaga continua frágil e o ataque pouco mudou. Santoro teve mais uma chance de dar uma resposta e não correspondeu. Bora ver o que os torcedores falaram sobre isso e daqui a pouco eu vou dar minha opinião. Eu tenho que discordar de você, Lucas Salles colocou aqui. A qualidade do elenco esse ano é melhor. No momento, somos o melhor ataque do Brasil, independente de quem jogue. A zaga, acredito que Rogério já tem sua decisão tomada. A questão é quem será o titular. Bora ver o que é outro comentário de outro torcedor. Paulo Baia City, muito frustrante. Iniciou bem, parecendo que desta vez iríamos ter um time bom e equilibrado, mas terminou sendo uma grande frustração para o torcedor do Bahia. Eu realmente não consigo entender este planejamento do Grupo City. Parece que não aprenderam com os erros do ano passado. E aqui, Músico do Bem. Uma janela cujo vencemos a concorrência de grandes clubes e vetamos a saída da principal peça. Eu vou falar sobre isso também. Algo nunca visto na história do Bahia. Meu amigo, eu vi torcedor só acreditando quando Everton Ribeiro pisou no aeroporto. Chamar a janela de frustrante é ser minimamente rancoroso. Para o ataque só Oscar, qualidade duvidosa. A defesa saiu Vitor Hugo, Raul Gustavo e só chegou Coesta. Lateral esquerdo liberaram Matheus Bahia, Chaves e Cândido para ficar com Ian, atualmente machucado. E Juba, que é no esporte, ainda deu bem mais na ponta. Não diria frustrante. Fizemos boas contratações. A exemplo de Everton, Caio, Jean, Coesta e Arias. Claro que pecamos na reposição do lateral esquerdo. Já o ataque e a defesa. Se viesse, seria bom. Mas não vejo tantos problemas assim. Se corrigir as bolas aéreas de Canu, já seria um bom negócio. Aqui o cara botou também, né? O Bahia mantém um dos grandes jogadores do Brasileirão de três. Trouxe várias peças boas. Eu entendo que existem as carências. O Bahia vai crescendo aos poucos. Os contratos são longos e a ideia é montar um time competitivo para título daqui a vários anos, não agora. Bom, eu concordo com a maioria dos comentários aqui. E eu vou dizer o seguinte. Eu até anotei aqui, veja só. Janela do Bahia frustrante. Será mesmo? O Bahia contratou Everton Ribeiro. O Bahia contratou Caio Alexandre. O Bahia contratou Jean Lucas. O Bahia contratou Vito Coesta. O Bahia contratou Santiago Arias. O Bahia contratou Iago, que vai chegar em julho, lateral esquerdo. E Oscar Stupinan. De todos esses jogadores que eu citei aqui, Iago ainda vai chegar, então Iago não vou contar. Iago Borduch, lateral esquerdo. De todos os seis jogadores que eu citei, cinco são titulares absolutos no time do Bahia. Então eu acho que frustrante talvez tenha sido uma palavra um pouco pesada. Eu diria incompleta. Eu diria incompleta, tá? E outra coisa, se a gente for colocar na conta que o Bahia não perdeu o Cauli, que foi o seu principal jogador na temporada passada, recebeu várias propostas grandes e não saiu. O Bahia, a Demi também sofreu, teve proposta para sair e ficou. O Bahia venceu a disputa contra grandes times do Brasil, por Caio Alexandre, por Everton Ribeiro, e conseguiu vencer, tá? Óbvio, o time tem carências. Tem. Ainda tem carências? Tem. Mas frustrante, eu acho que ficou um pouco pesado. Eu diria incompleta. Eu acho que incompleta seria uma palavra, na minha opinião, seria a palavra mais correta, uma palavra talvez mais coerente. E como eu falei no vídeo anterior, no vídeo de ontem, o Bahia não está mais contratando em quantidade. O Bahia está escolhendo qualidade. Está um pouco lento? Na minha opinião, está. Está um pouco lento. Poderia acelerar um pouco mais o processo, principalmente em setores emergenciais, como lateral esquerda e como a defesa. Mas precisamos ser, vamos ser sinceros, né? Eu cobro aqui, eu critico, mas frustrante, eu acho que foi um pouco pesada. Eu diria incompleta essa janela de transferência do Bahia, tá bom? Deixe sua opinião aí nos comentários, nação. Pode deixar os seus comentários, sua opinião à vontade. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Tamo está no lugar certo. Fui.